Tô de volta aqui no canal para tentar multiplicar minhas skins de CSGO no Crash do Insane, mano. Nesse gráfico aqui, tá ligado? Mágico, que pode ir subindo, subindo, subindo e pode crashar, né? Sempre crasha em algum momento, mas a gente pode acertar o momento em que ele vai crashar, tipo, ah, vai crashar depois de 2x e aí eu pego aqui uma skin, por exemplo, de 10 dólares e tento acertar isso, tá ligado? Ó, vamos ver se a gente acerta esse nosso primeiro palpite ou não. E, galera, eu vou fazer exatamente isso no vídeo de hoje, tentar multiplicar essas skins mais baratas do CSGO. Deu certo, beleza. A skin que custava 10 virou 20 e esse gráfico aqui, mano, ele não tem limite também. Ele pode continuar subindo, subindo, subindo. Olha só, ele crashou em 5.58. Se alguém tivesse colocado 5x ali, deixado, conseguiria transformar uma skin de 10 dólares numa skin de 50. E é isso que a gente vai tentar fazer, mano. Será que eu acerto alguma vez isso? 5 vezes. Crashou no 1.0, nossa. Eu vou usar a skin que virou 20 e vou ver se ela chega até 5x, que daí ela viraria uma skin de 100 dólares. Daí já ia virar uma faca. Será que a gente deixa? Eu acho que eu vou acabar tirando no meio do caminho, porque eu acho que 5x acabou de dar uma vez 5x. Então, não sei se dá logo depois de cara 40 dólares, mano. Tirei no 2x. Beleza, nossa skin já tá crescendo. Já virou uma AK-47. Crashou no 2.45. Eu acertei. Sei lá, velho. É psicológico que a gente tem a tendência de tirar 1 no 2, 1 no 3, mas é tudo aleatório. É tudo números. Então, assim, pode crashar no meio do caminho, tá ligado? Bom, agora eu coloquei uma skin de 10 dólares. Crashou no 1.30. Eu posso deixar aqui infinito esse número, mas tipo assim, eu sempre tento tirar rápido. Às vezes dá pra usar uma estratégia de tirar, sei lá, no 1.50. Pra ficar mais safe, mais tranquilo e tal. Nossa, eu ia clicar no 1.50, crashou no 1.39. Vamos visitar o upgrade rapidinho antes de a gente voltar pro crash. Vamos ver se a gente consegue dobrar duas skins de 10 dólares pra voltar no upgrade com elas mais fortes. Vou tentar dobrar essa deagle. 47% de chance. Vamos que vamos. Bora, velho. Bora. Perdi. Vou tentar drobar... Drobar? Vou tentar, então, drobar... Vou tentar dobrar essa fama. Não consigo falar. Famas novamente. Deu certo, mano. Deu sorte. Dobrar famas de novo. E aí, mais uma skin de 20 dólares. Boa. Deu certo. Bom, voltando aqui pro crash. Caraca, velho. Sequência de azar intenso aqui. Mas eu tava pensando, se eu pego uma skin aí de 20 dólares e deixo até o 5X e acerto o 5X, ela vira uma faca de 100 dólares. Será que chega? Deixou de novo. Mano, hoje não tá o dia de jogar Quest aqui, velho. Olha isso. E agora a gente só riscou as skins de 10 dólares e fez elas irem dobrando. Não, deu errado. Eu vou tentar com uma skin de 10 dólares. Crashou no 1. Caraca, velho. Basicamente, crashou todas as vezes abaixo de 1.51. Nas últimas rodadas aí, eu coloquei mais uma skin de 10 dólares minha pra ver se chega até o 5X pra ela virar uma skin de 50 e eu vou largar, velho. Tá chegando em 2.50. Do 3 eu acho que passa tranquilo, mas aí que tá a dúvida. Será que vai chegar até o 5, velho? Bora. Chegou no 4. Agora a velocidade tá mais rápido, né? Posso fazer o 5? Beleza, mano. Minha skin de 10 dólares virou uma P250 Asimov de 52 dólares. E ó, crashou no 1.02. Quase que eu entrei, mas eu não entrei. Crash, você me deu uma P250 Asimov e uma AK, mano. Eu posso tentar loucura com essas duas skins no upgrade. Eu vou tentar a minha sorte nas duas skins de 50 e 40 dólares que eu tenho com upgrades de 50%. E aí eu vou tentar usar essas skins aí pra fazer upgrade pra uma Huntsman. 50% de chance na tela. Bora, presidente 50. Ai, cara, deu errado. Então significa que eu tenho que tentar essa AK e o que dropar que podia ser essa lua, eu vou tentar a Huntsman. Bora. 50% de chance de virar a luvinha. Vamos, vamos. Ah, deu tudo errado. E eu posso fazer o seguinte. Eu vou vir no shopping comprar uma skin de 25 dólares e vou tentar dobrar ela no crash. Vamos ver se eu acerto na primeira tentativa um crash de pelo menos 2x, mano. Seria muito foda. Vamos. 1.50. Tá indo. 70. 90. Chegou. Eu pego essa skin de 50 dólares e tento novamente um upgrade de 50% aqui. Pra agora acertar, velho. 51%. Vai. Pra virar uma faquinha. Bora. Bora. Vou escolher uma Huntsman, mano. Uma Huntsman por quê? A faquinha não tem como o upgrade dar errado pra mim. Vai. Acerta esse upgrade aí, mano. Bora, 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 bora. Yes. Acertei um upgrade, velho. E pra finalizar, eu coloquei mais uma skinzinha de 10 dólares aqui no crash pra ver até onde chega. Eu deixei em 9x. Eu acho que não chega em 10 nem a pau. Mas talvez eu tire no meio do caminho e tô descrachando 2, velho. Ô, crash. Hoje tá difícil. E olha só minha jogadinha, mano. Olha só minha jogadinha. Tome. Yes. E pra não ir pra casa de prejuízo, eu acertei outro crashzinho aqui que eu precisava tentar, mano. Cara, vindo aqui no Prefiel do Insane, tem várias caixas grátis que dá pra você pegar e caem skins boas, né? Óbvio que é aleatório, mas eu recomendo muito esse site. O link tá na descrição. É um dos sites mais da hora, assim, de jogar, tá ligado? E, claro, tem um risco, mano. É um risco alto. Caiu uma skin, bosta. Eu vou abrir a próxima caixa, mas aqui a diversão é certa e tem muitas skins. É uma variedade de skins enorme. Ó, M4-1S, nitro, que eu ganhei aí como bônus. Deixa eu ver a caixa do level 16. Nossa, pode dropar vulcan, mano. Vou pegar uma vulcanzinha. É braba, hein? Vamos ver. Esse Zezinho caiu pra mim. Tamo junto, então, galera. Cola aqui no Insane, porque o primeiro depósito tem 100% de bônus. Nos futuros depósitos você também consegue garantir o bônus. Tá tudo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, galera. Falou!